Esta semana vai ser da Nayandra Mourin e ela doou pra gente sabe o que? Um par de sapatos, olha que legal! Usado por ela na carreira artística, é histórico né não? Um par de sapatos, eu não sei o número ainda, deve ser 5 né? Porque o pezinho dela deixa também, parece um sabinzinho né? Então eu vou saber o número exato e junto do sapato vai uma caixa de velas da Nayandra. Olha, na escuridão, na paixão, ela resolve. Então não esqueça, sexta-feira, já já eu vou dar o Instagram dela, você vai dizer, eu quero a vela da Nayandra. Já tem o Instagram dela aí, tem? Elisa, prepare viu? Certo, vamos lá.